Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Peguem seu material e abram na matéria de história, tá bom? Abram na página 322, debaixo do tema Religião, Artes e Ciências. Coloquem a data de hoje, 30 de 6 de 2020. O que nós vamos aprender aí? Continuando aprendendo sobre os povos da Mesopotâmia, o que nós vamos aprender hoje é sobre a religião. Os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. Tanto que, além de acreditar nesses deuses, eles construíram vários templos no centro das cidades para que os deuses vivessem neles e para que os sacerdotes os louvassem por meio de rituais especiais. Também, além dos grandes templos que eles construíam no centro da cidade, mas o restante da cidade também eram espalhados pequenos templos onde as pessoas podiam fazer oferendas aos seus deuses. E, quando eu falo deuses, não é só a questão de deuses e deusas, né? Mas eles também acreditavam muito em demônios e monstros, tá? Os sumérios, os povos dos sumérios, eles acreditavam em deuses ligados ao universo e aos astros. Nós temos aí alguns exemplos deles, como Anu, que era o rei do céu, Ennol, que era o rei da terra, Ea, o rei do oceano, Shamash, o deus do sol, Sim, o deus da lua, e Instar, que era o planeta Vênus, né? Desculpa, que era um dos deuses que eles adoravam. Esses eram os sumérios. Mas, e os babilônios? Os babilônios, eles acreditavam também nessa influência dos astros, né? Mas um dos seus principais deuses, com o qual eles adoravam, era Marduk, porque ele era o deus do comércio. Então, como o Babilônio era uma cidade comercial, muito próspera, Então, eles tinham como o deus deles, da cidade, Marduk. Ele era o protetor dessa cidade. E o principal deus, na realidade, de todo o império da Mesopotâmia, porque assim foi Babilônia que começou a reinar nessa época lá, né? A dominar, aliás. Os assírios eram parecidos com os sumérios. Eles adoravam também os deuses, né? Lá, os deuses do sol, da lua, enfim. Mas eles praticavam sacrifícios humanos. Então, eles faziam oferendas humanas. E, principalmente, eles usavam crianças como esses sacrifícios. Eles davam a essas crianças para acalmar os demônios que habitavam na Terra. Bom, gente, outra influência muito grande que aconteceu, os caldeus, eles acreditavam que a vida das pessoas era influenciada pelos astros. Por isso, por isso, os sacerdotes estudavam a astrologia e elaboravam horóscopos, né? Então, as pessoas começaram a deixar a sua vida ser influenciada pelos astros. E isso é até hoje. Se a gente for prestar atenção, A religião, lá do passado, da Mesopotâmia, a religião politeísta deles, ela, até hoje, exerce uma grande influência em muitas das práticas religiosas hoje em dia. Então, hoje a gente vê também muitas pessoas fazendo esses tipos de práticas, né? Se a gente for prestar bastante atenção. Bom, mas a gente também, saindo agora um pouquinho da religião, vamos falar da arte, né? Arte e ciências, o que eles praticavam? Interessante notar que não só a religião exercia uma grande influência na Mesopotâmia, mas a arte, ela foi desenvolvida como arquitetura. Aí, então, a arte que eles se destacavam era grandiosa e luxuosa. Eles tinham bastante esculturas, né? Também, a arte se destacava muito em cenas de guerra, de caça e de atividades sagradas, né? Então, tudo que era relacionado a essas atividades que mais predominavam na época, se tornavam, assim, a sua arte, para eles expressarem isso. E na ciência? Bom, a ciência, eles se destacavam muito na matemática e na astronomia, que, no entanto, foram eles que acabaram dividindo o calendário, né? Ali, a gente vê lá o calendário dividido em 12 meses, 7 dias. Aí, eles dividiram a hora, né? A hora em 60 minutos, 60 segundos. Também, por causa da astronomia, eles previram eclipses que aconteceram aí. Muitos outros fenômenos, eles se destacaram também nessa época. Muito bem. Terminado esse assunto aí sobre religião, arte e ciências, a gente vai para a página 323 fazer uma atividade. Nós temos aí quatro questões para responder. A primeira, você vai marcar um X na resposta correta, tá bom? Na número 2, você vai responder aonde os mesopotâmios adoravam seus deuses e o que eles construíram. Na número 3, você vai ler as alternativas A, B, C, D e E. E você vai colocar corretamente, associar corretamente, as sociedades e o seu modo geral, como elas eram divididas, tá bom? E na número 4, eu vou completar aí as palavras que faltam, né? Os povos da Mesopotâmia desenvolveram muitos conhecimentos, principalmente nas áreas de... Então, nós temos aí algumas áreas que eles se desenvolveram principalmente. Então, eu vou só deixar logo uma dica de quais palavras vocês vão usar, tá bom? Então, você vai colocar aí três palavras. Matemática, arquitetura, engenharia. Então, você coloque lá essas aí para completar. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de história falando sobre a Mesopotâmia. Então, eu espero que vocês... A gente se encontre, então, na próxima semana. Tá bom? Até mais.